Choque de sofoque! Está começando mais um vídeo! É babado meu povo! Pós-festa teve revelação hein! O Té, a Daninha e a Cat se juntaram e falaram o que aconteceu na festa, o que a Camilinha na verdade e o Andi aprontaram. O Té disse que a Camilinha o tempo todo ficava arrastando o Andi e a Cat e a Daninha confirmaram. O Andi também afirmou que não foi por causa de mulher, e sim porque às vezes ela falava com ele e ele não prestava atenção. Mas os outros discordaram. Curiosos? Assista o vídeo até o final e deixe seu comentário hein! Sem pano na cara! 5 minutos de festa e você estava já avissando no meio da festa rapaz! 5 minutos de festa quando eu cheguei do Ratavo pra lá de Bagdá Renata! Você acha certo isso? Não! Aproveitou que eu estava me arrumando em casa mulher! Chegou o primeiro que eu pra estar acabando com tudo! Não vou cobrar a cara não! Olha pra mim! Cadê a mulher pura? Olha pra mim! Cadê a decência? Hein? Que decência me diga! A sua cadê? Estou aqui querido! A decência! Pelo amor de Deus, Renata! Ixi, já achei possível não! Acordei agora, meu senhor, praticamente! Ontem foi mais tranquilo, né? Até onde eu veio! Né? Só que eu tô vendo o comportamento seu e dele como se você estivesse namorando! Aí! Ah, ok! Aí eu vou pegar a luz de canto e vou puxar tudo o que tá acontecendo! Se eu sonhar que tu tá passando por cima da minha honra, tu tá mentindo pra mim, tu já sabe que o prêmio vem, né? Eu só quero imaginar uma coisa que você falou pra mim que não foi uma coisa que eu tô imaginando que seja! Agora não, eu não fiquei com ele! Sim! Não, foi isso! Não ficou! Eu não fiquei! Que logo que eu ia! Viu! Vê já virar a hora, minha gente! Essas férias tá todas erradas! Não, nós não se aproveitam as férias assim, não, meu povo é sério! A partir de hoje Eu prometo Quanto menos dormir nas férias, melhor Nós nunca tivemos uma férias na vida Aí quando nós temos uma férias Nós dormamos até seis da noite Eu acordei onze horas Eu acordei de três E fiquei rodando E eu acordei Depois de dormir Eu já paro essas férias aqui E nós voltamos pra casa, gente? Não! Não! É que nós estamos Pra dormir, nós dormimos em casa Vamos voltar agora, vamos sair Eu paro essas férias hoje, minha gente? Vamos sair, vamos sair hoje Deixa eu encerrar essas férias Piaota Piaota, tu querendo sair? Oi E aí? Valeu, meu Deus Camila é isso Camila Te foi Por que tu fica com essa cara assim Sorrindo, meia bobo E brilha Eu fui bom Esperando em uma... Quando? Estava elogiando ela agora, gente A festa inteira Ela tá com a brancinha dele Não vem andar no sussu não Vocês dois não, viu? Se você emitir é pior Foi como... Vai emitir? Eu tava com a brancinha o teu Vai emitir? Deu irmão Porque foi quando tava roxa Foi Foi não, foi porque ele cheirou O pescoço dele Eu fui brincando com teu irmão De menina não 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 Eu peguei danão no peito de teu irmão Vocês estavam cobrando zinho dele sim, ontem Ih, meu Deus do céu Meu Deus do céu, o que mulher dele? Eu acredito neles Porque ele não chegava do senhor Ela olhando Aí já veio do céu do lado de Dani Foi olhar pro lado de... Tem outra pessoa do lado Mas como foi isso? Me explica A chinteira Toda coisa que ele fizesse ela fazia Ai, tu é mentira Gente, Camila Camila, deixa eu dizer Que tu não é assim Não Camila De menina não Ela fazia isso Quando ela falava alguma coisa E eu prestar atenção em outra coisa Então eu não dava atenção a ela Mas se eu vim de menina não Era assim E eu não sou pior Não é assim Dois mentirosos Dois mentirosos Sua casa de mentira Se não me veio Uma mulher Você fala que foi a menina Fala aí Tu achava que foi a menina Se tu que viu Fala aí Se tu que viu Aí Nunca foi assim não Deu Camila Porque ele tá... É... Antes tem um vídeo Com ela assim Não pra puxar pra ela entrar Algum cara Pra mostrar pra alguém Algum Não Não Eu tô mandando Ficar tudo junto Nós Tá tomando tudo dentro Aí veio Aí ele veio puxando ela na mão Puxando quem? Puxando quem? Ele veio Ainda Vem cá Todo mundo Vamos ficar aqui Todo mundo junto E foi lá pro outro lado Que mentira Na minha cabeça Eu não tinha Tido isso, né? Mas eu tô sabendo agora Foi de umas tapioquinhas Que me deixou com o meu É, por isso que é Pois é Ainda bem que Ainda bem que Ainda bem que Ainda bem que ele não alugia Porque eu não quero Descitar o elogio não aprendido Porque se não estraga É o ó Elogiei tanto Que era tão incrível Tá vendo? Tá vendo? Então agora Pelo que eu tô vendo Só quem não aprontou muito Foi vocês dois, né? O resto De sapatão A Daninha A Renata Foi o caos ontem Sapa De sapatão E Emi Eu também É, foi um exemplo ontem Marquei deu em cima dele Eu tô de hoje já Em muitas festas, viu? Eita, Isa Para com isso Para que isso não Na próxima Vai com um coque bem solto Porque eu roubo com a tesoura Eu e a pessoa Eu não tenho nada a ver Mas se a pessoa Chega passando a mão Encostando a perna Ficando de quatro pés Se você fica Bora, Renata Comer, Renata Não quero Ixi, tem que adular Tava batendo arrependimento É, que fez ontem Ah Tamo aqui mesmo Comendo uma boa chapioquinha Olha o que eu ganhei Que eu vou já abrir Meu Deus Vou dar uma meia Com uma bateria Um coque Com minha foto do perfil Eu vou já abrir Eu vou já abrir, minha gente Eu vou já abrir Meu Deus do céu Tapiocazinha com ovinho Cada um com suas tapioca Mulher, pra comer um ovo Se fosse um Bota pra comer, então Eu não gosto não Bota pra comer, então Eu gosto não Esse negócio mexida Tão bonita Mas muda em que o ovo Olha a frescura aqui em casa, viu? Aparece aí, né? E olha a tua Olha É frescura com ela Essa mexida com a impeta Aí quer botar a banquinha, né? Tão bonita Cada um com suas tapioca Porque isso aqui na minha terra Chama fartura Eu digo fartura Diz o quê? Tura 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 Cura O que é isso?